Lição 36. Mariscos e moluscos. Preparação. Corte de santola para serviços frios. Temos aqui a santola já cozida. Teremos agora que limpar de impurezas retidas na carapaça, fazendo isso com a ajuda de uma pequena escova. Precisaremos da tábua para cortes, fuzil, facas grande e pequena e ainda da travessa com guardanapo onde a santola será empratada e servida. Após ter sido bem limpa a santola, vamos abri-la. Retirando-a da carapaça, retiramos essa carapaça do modo como se vai ver. Aqui está. A santola está aberta e nós vamos retirar o estômago, deixando ficar o caldo e as vísceras no interior. São retiradas as cartilagens e a tripa. Aqui temos o caldo. Agora vamos cortar a santola em bocados regulares. Limpamos aí bem-redor das cartilagens. Tiramos a tripa. Assim. E vamos então proceder aos cortes. Aqui está. Um corte central. Continuamos a retirar cartilagens e tripa. e prosseguimos nos cortes em bocados regulares. Aqui temos. empratamos a carapaça colocando em volta as patas. Assim. states. Amém. E aqui está. Cortamos então o limão em croa. E colocámos-lo ao lado da santola. Dispondo ainda salsa em rama de forma decorativa. E é tudo. Aqui temos a santola fria. Aqui temos a santola fria.